Hoje eu estou te mostrando aqui um novo pijaminha que eu propus de fazer devido pedido de pessoas que queria manga raglan, infantil. Então ele é dessa maneira aqui. Aqui é a calcinha, ele é sem elástico, não tem elástico na manga e não tem elástico na barra, só se quiser colocar. Eu coloquei um barradinho aqui só para ficar parecendo com a manga, mas aí fica a gosto, como você quiser. Então eu vou passar como você montar ele, tá? Ele ficou lindinho na criança. Eu fiz, testei a modelagem. A modelagem não é fácil de fazer modelagem, né? Então por isso que a gente disponibiliza, ele tem o seu valor agregado, ele é um investimento que você faz, que você vai poder multiplicar milhares de vezes. Se você estiver trabalhar na questão de produzir, de fazer venda, ele é um custo-benefício, é um investimento, vamos dizer assim, tá? Porque para fazer a modelagem padrão de mercado, mercado, você tem que estudar bastante para fazer isso. Então quando você pega ele prontinho, facilita a sua vida. É claro que você tem que fazer o investimento, né? Para isso. Como eu fiz o investimento para estudar sobre isso aqui, sobre modelagem, tá bom? Aqui ó, eu vou te mostrar, aqui a primeira parte é a frente, tá vendo? Até já montei um pedacinho aqui para vocês verem. É a frente, aí você vai cortar, esse aqui ó, é dois aninhos, tá? Fica um pouquinho amplo, não é grudado ao corpo, tá bom? Então ele é do 2 ao 16 anos, esse tamanho. Aí vai a tabelinha, deixa eu ver que eu coloquei a tabelinha. Dos elásticos, vai assim ó, tá vendo? Tamanho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aí vai a referência de elástico, como vai naqueles outros que eu já tenho aí em vídeo, tá bom? O que que acontece? Aí você vai, o que que vai acontecer nessa modelagem aqui? Ele vai assim, uma parte só. Aí você vai cortar sempre ele dobrado, ó. Você vai dobrar o tecido, vai estar escrito aqui, cortar dobrado. O que que é cortar dobrado? Aí você vai pegar o tecido, dobrar, tá? E fazer isso aqui ó, dobrado. Dobrar ele assim, pra não ter abertura aqui, tá bom? Aí o que que acontece? Ó, depois eu já até adiantei um pouquinho pra não ficar um vídeo muito prolongado, tá bom? Aí essa aqui é a frente ó, tá vendo? Frente e as costas, tá? As costas é a parte de trás, ó, tá vendo aqui? Deixa eu pôr assim, pra que vocês entendam melhor. Aí você vai dobrar e corta e dá essa, quando abre ele fica assim, inteirão, tá legal? Então é isso aqui, a frente. Aí eu fechei, uni as duas partes, aí vem a manga, a manga. A manga já vai inteira, tá vendo? Por quê? Porque ela tem frente e tem costa. Então a frente é menor e as costas é maior. Ó, deixa eu ver onde que eu coloquei a manga. Tá com ela aqui. Tá aqui, ó. Aí o que que acontece? Ó o que que eu fiz. Eu prefiro fechar ela, fechar, fechar assim pra pregar. Pode fechar ela, é, fechar só a cava, pregar as cavas, né? Pregar a cava assim, ó, primeiro. Mas aí cada costureira tem um jeito de pregar. Costura em si, quem sabe o que é melhor é quem vai fazer. Eu não gosto, porque os encontros ficam melhor quando eu faço fechadinho, tá? Aí o que que acontece? Você vai fechar assim, ó, as duas, né? E vai vir aqui, ó, pega aqui, ó. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Ó. Aí você vem com ela aqui, ó. Aí ela tem a frente, tá, gente? Ó. A frentinha, ó. Ela dá certinho, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui e prega. Então, deixa eu colocar um alfinete aqui. Aí você faz isso aqui. Quem tiver... Quando eu comecei a aprender a costurar, eu... Pra mim poder pegar o macete aqui, ó, dos encontros, ó, eu fazia uma costurinha. Eu... Primeiras vezes eu fazia na mão. Eu pegava uma agulha e dava um pontinho. Aí, porque às vezes eu ficava desmanchando e a roupa vai ficando feia se você ficar desmanchando. Então, é um segredinho que eu tô passando pra você. Aí você vai lá e dá um pontinho aqui, ó, casando. Fica... Aí quando você vier com a costura, vem de boa, tá? Aí, hoje eu já me acostumei, né? Então, a gente vai pegando o jeito com a máquina. Porque a máquina, às vezes, a sapatilha empurra e diz ali ao desencontro. Se você for fazer pra vender, for pra fazer pra você, também tem que caprichar. Mas pra vender, tem que fazer muito mais caprichado, tá? Olha aqui, ó. Olha como é que o encontro tá. Esse aqui eu já fechei, ó. O encontro tem que casar. E o ponto da máquina, da reta, do fio reto, tem que tá perfeito. Na hora que você puxar, ele não rebentar. Sempre você pega um retalhinho, testa, nunca vai lá fazendo, você entendeu? Ou quando chega esse pijama aqui, você pega um retalho, faz o teste, vê como é que fica a costura, você precisa melhorar. Primeiro, o segredo é esse. Você tem que testar num outro pano, não já vai cortando lá no tecido novo que você tem, não. Por quê? Porque você vai aprender a fazer os detalhes, a fazer a costura, e ele é facinho de fazer. Eu acho, né? Eu espero que vocês venham achar também. Aí a mão, aqui eu vou pregar lá no overlock, e vou usar essa ribana, ó. Fininha assim, eu quero ela mais fininha. Eu procurei azul pra me pôr aqui na manga, que eu acho bonito quando combina tom. Mas eu aqui, quando tá fechado agora por causa da Covid, aí eu não tô encontrando, você tá entendendo? Aí eu tive que fazer assim, aí como eu tinha um pedacinho de ribana ali ainda, azul, aí deu certo. Deu e coloquei, vai dar certo. E a manga, vou fazer uma barrinha, mas eu vou, olha aqui, ó, como é que ela vai ficar, a barrinha, tá vendo? Ó, os encontros tem que ser bem feitinho, um em cima do outro, você passa pelo menos um dedo pra frente, quando termina de finalizar. Agora, também, se você quiser passar um pontinho, ó, tá vendo? Você pode passar depois que você pregar a barra, tá? Aí, agora, eu vou passar pra calça. Aí, quando você terminar de finalizar isso aqui, ó, aí você vai pregar a gola, tá? E faz a barra, tudo, e tá pronto. Antes de mostrar pra alguém, você dá uma passadinha, tá? Muita amostra sem passar, porque é fundamental a primeira vista da roupa passada, porque a gente mexe tanto, né? Hoje mesmo, eu já mexei muito com essa coisa aqui, já tá amassadinha, mas foi bem passadinha na hora. Agora, eu vou falar da calcinha aqui, ó, a calça, ela não é inteiriça aqui. Essa aqui, ela é cortada, é... Ela tem as costas separadas, tá vendo aqui, ó? Então, vai... Aí, vai escrito assim, costa, duas vezes, e aí o ano. Quatro anos, seis anos, todas têm a referência marcada, tá? Aí, aqui é a frente e a costa, aí ela vai assim, ó, tá vendo aqui? Aí, você vai unir. Quando você for cortar, você tem que cortar ela no fio da auréola, certinho? Você não pode cortar ela assim, virar, querendo aproveitar tecido, é... Assim, eu falo ao contrário, porque ela pode ficar torcida, entendeu? Então, ela já tá cortada no tamanho correto. Aqui, eu vou te mostrar como que eu fiz aqui, ó. Olha, eu costurei uma já, tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Eu gosto de fazer isso. Tem gente que gosta de fechar o gancho primeiro, depois fecha o gancho da frente, depois vai fechar entre perna. E hoje, eu não gosto de fazer isso. O serviço parece que não rende, quando eu estou fazendo, fazia, assim, em quantidade maior, sabe? Eu aprendi a costurar dessa maneira. Então, eu gosto de fazer primeiro, ó. Fecho aqui, fecho entre perna. Venho aqui e fecho, tá vendo? Aí, depois eu venho com o gancho, eu vou fazer isso, vou te mostrar, ó. Depois que eu venho com o gancho, um com o outro, faço um casamento aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu fechar lá. Pessoal, eu fui lá, ó, fechei, como eu te falei, ó. Aí, eu venho aqui, ó, pego costa com costa, ó. E vou costurar, ó, tá vendo? Bonitinho, depois que eu fiz lá. E aqui, ó, os encontros aqui, ó, esse encontro aqui, tem que dar certinho com esse aqui, ó, tá? Ele não pode espichar, não pode nada. Porque na hora de cortar lá, você tem que ter cuidado, né? É melhor você correr a máquina de boa, sem espichar nada. Se espichar dá diferença. A sapatilha da máquina tem que estar ajustada lá pra não estar empurrando a costura. Entendeu? Pra não vir que tá engiado. Então, tem que ter bastante atenção nesse detalhe. Tá? Porque a primeira vista é que fica. Quando eu olho um pijama, você vai, né, você namora com um pijama. Verdade? Eu vou fechar e vou pegar a tabela. A tabela tá dizendo aqui que é 54. Quando eu fechar ele lá na máquina reta, um pedacinho, ele vai ficar com 53. E vai ficar menorzinho um pouquinho, né? 52, 50. Deixa eu ver aqui, né? 54, vai ficar com 52. Então, eu vou tirar, vamos ver. Geralmente, eu uso esse elástico grande, ó. Aqui, de 2 milímetros. Tá? Eu compro, assim, uma grande quantidade, porque... Eu preciso sempre aqui, tomando de olho. Compro, eu compro fora. Então, aqui as peças é bem mais caras. Aqui, ó, vou tirar 52. Geralmente, eu não vou tirar 52, vou costurar bem aqui, ó. Às vezes, dependendo do tecido, eu coloco 50, tá? Mas a tabela que é padrão mesmo é... É a... Que às vezes tem uns elástico que não estica bem. Tudo isso tem que olhar. Se você achar que o elástico ainda tá meio grandinho, você... Diminui um pouquinho. Mas o padrão mesmo é 54, tá? Ó, tá vendo? Eu vou costurar ele aqui e vou pregar aqui, ó. Tá vendo? Porque tem que franzir um pouquinho pra ficar justinho, né? Na barriguinha da criança, tá? Eu vou costurar. Olha como é que eu preguei o elástico lá, ó. Ó o encontro aqui, ó. Tá vendo? Eu faço ele, fica certinho. Mas isso é prática, tá, gente? Não fique desanimado. Faz a dica que eu falei pra vocês aí, ó. Que dá super certo, tá? Até você pegar e fazer sozinho. Aqui eu vou fazer uma barrinha, ó, tá vendo? Mas se você quiser pôr um punhozinho desse aqui, se você tiver, você pode pôr. Fica super legal, tá? Você pode usar ele três dedos menor. É mais ou menos isso. Pra ele ficar mais ajustadinho. Mas isso aí, esse aqui eu optei por fazer assim, porque deu certo. Eu fiz um teste. Então, achei bem mais interessante fazer. Porque tem que variar um pouquinho os modelos, né? E outra coisa. E aquela hora eu falei 54, mas é pro dois anos. É 56 pro quatro anos, tá? Me perdoe aí, ó. Na primeira fala minha aí, na medida do elástico. Então, aí, ó. Ficou legal. Agora eu vou lá, pespontar aqui, ó. Bonitinho, né? Se você tiver uma etiquetinha, coloca bem aqui. Vou fazer a barrinha. Finalizei. Pronto. Rapidinho. Se eu tiver com ela toda cortada, você vai pegar umas etiquetinhas e marcar. Porque quer dois anos, dois anos aqui, dois anos aqui. Pra você não misturar com os outros tamanhos. Porque quando você for fazer um tamanho de grátis, que você quer fazer da mesma cor, mas de vários tamanhos, pra ter opção pro cliente, você tem que marcar. Pra você não misturar a frente com a de dois anos. E você tem que organizar a sua produção, tá? Se você for fazer em grande escala, de dez conjuntos pra cima, né? Então, você tem que se organizar, colocar a etiqueta. Aquelas etiquetinhas adesivas, sabe? Você põe, ou então aquela fita crepe, escreve dois aninhos, a calça, dois aninhos também. E pra não você se misturar. Não ficar confusa, tá? Não ficar perdendo tempo. Olha aí como é que ele fica atrás, ó. Tá, eu vou finalizar ali e mostrar pra você como que ficou ele finalizado. Mas, ah, deixa eu te falar. Eu gastei uns vinte minutos pra fechar ele dessa maneira aqui. Então, se você... É... A média é isso. Depois de cortado, é uns vinte minutos ali na máquina. Se você deixar o elástico costuradinho, certinho, tudo organizado, a gola também, bem arrumadinha, não ficar levantando, você gasta uns vinte minutos pra deixar ele prontinho, pra fazer a barra, ok? Eu vou mostrar, vou fazer o acabamento e te mostrar. Só, olha aqui, ó. Tô terminando sempre e nunca mostro seu produto sem passar, tá? Ó, que bonitinho que fica, ó. Que lima, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é vendável, tá? É um molde testado, uma modelagem testada, né? Você pode fazer, que dão certo, né? Se fizer com amor e carinho, tá? Porque a modelagem minha, eu faço ela com amor e carinho, então, eu sei, né? Tá? Se eu tô passando, é porque é uma coisa que eu já testei, tá bom? Ó, olha aqui, menina, a calça. Tá? Passadinho, ó, tá vendo? Ó, aqui eu não passei, não. Isso aqui. Então, é isso aqui, tá? A proposta é essa. Então, se vocês quiserem, né? Os moldes, né? É só entrar naquele telefone que eu vou deixar na descrição ou no comentário lá. Vocês podem entrar e nós vamos negociar. E os preços eu só passo através do zap, tá bom? É só pra quem interessa mesmo, sabe? Não gosto de ficar colocando preço aí na página, tá ok? Então, até a próxima.